Olá, bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Então, hoje nós vamos iniciar a apostila número 2. Antes de passarmos para o conteúdo, eu gostaria de perguntar para vocês como está a leitura. Vocês estão fazendo as leituras de obras literárias? Então, gente, antes de começar a pandemia, alguns alunos já tinham me falado, já tinham feito a inscrição para o PSS também, porque esse ano vai ser feito em três etapas, e alguns falaram que já estavam fazendo a leitura das obras. Então, para quem não está fazendo ainda, eu vou disponibilizar no grupo da turma dois links com as obras que vocês vão ter que ler para esse bimestre, para fazer o fichamento, e são também obras que vão cair no PSS. Então, é importante que vocês leiam para a gente poder discutir quando nós voltarmos para a aula, tá? Então, o primeiro livro é o Alto de São Lourenço, do Padre José da Anchieta, e o segundo livro, Sonetos e Outros Poemas, de Manuel Maria Barbosa, do Boccage. Então, gente, vocês vão fazer a leitura destas duas obras e vão fazer o fichamento. Não é para agora, tá? Eu vou avisar para vocês, mas eu quero que vocês já vão providenciando a leitura para não acumular muita coisa, né? Eu vou dar antes, porque depois vocês vão ter um tempo para ler todo dia, se você ler um pouquinho, não vai ficar tão pesado até no final, né? Quando a gente voltar, provavelmente logo vai ser a prova do PSS, e então vocês já vão estar preparados. Aí, depois, a gente vai fazer a leitura das obras do PAC também, tá? Então, gente, nessa introdução, a nossa apostila 2, eu gostaria que vocês abrissem lá a apostila de vocês na página 4, tá? Lá na página 4, nós temos duas imagens. Essas imagens, elas tratam de elementos literários, né? Então, na verdade, eles fazem uma retomada de alguns elementos por meio dessa imagem. Ah, como isso, professora? Então, assim, gente, a literatura, a arte, elas sempre vão estar em constante transformação, e elas vão sempre estar caminhando juntas, porque ambas fazem parte do lado cultural, né? Eles têm uma linguagem diferenciada, né? Se a gente olha, por exemplo, uma obra, você pode ter várias interpretações, aí a plurissignificação, né? Temos as metáforas, né? Que podemos encontrar na maioria das obras também, tanto da parte artística, nas pinturas, nas esculturas, e também na parte escrita. Então, pessoal, eu quero que vocês observem bem esses dois elementos que foram colocados ali, né? Eles são duas obras que foram produzidas utilizando-se de materiais naturais, né? São elementos naturais que eles colocaram para formar rostos de pessoas, bustos, né? Na verdade, de pessoas. E essas pessoas são pessoas importantes, por quê? Porque elas fizeram parte da história. Então, a figura 1, ela retrata Rodolfo II de Habsburgo. Ele nasceu em 1555 e morreu em 1612. E ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico e foi um grande incentivador das artes. E o segundo é o Maximiliano II, que é também de Habsburgo. Ele nasceu em 1527 e morreu em 1576. Ele era pai do Rodolfo II. Então, o segundo busto ali é pai do primeiro, tá? Então, gente, o artista utilizou para representar essa figura elementos da natureza. Flores, frutos, legumes, verduras, né? E como que a gente sabe que esses elementos, eles representam a nobreza, por exemplo? A gente pode perceber a forma, o formato altivo que eles demonstram, né? A forma, o olhar deles. Também a parte mais elevada em suas cabeças, que é como se fosse uma coroa. E temos uma faixa no peito do primeiro, né? Que transpassa aqui de um lado até o outro lado, feito de flores. Então, isso era comum na utilização de roupas e dos nobres daquela época, tá? Então, nós temos algumas questões ali que nós vamos discutir juntos, tá? Vocês vão pensando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem colocar alguma coisa, podem mandar mensagem, né? Que eu vou estar à disposição sempre que vocês precisarem. Então, ali na questão número um. Ele fala assim. As duas imagens representam bustos de pessoas. Que elementos foram utilizados para essa composição? Então, já falamos dos elementos, né? Frutas, verduras, legumes. O formato, como elas foram colocadas. Então, gente, esse formato, vejam só, foi pensado milimetricamente para dar essa ideia que eles queriam dar para a obra, né? É uma composição. E essa composição, ela faz parte da arte, assim como a composição vai fazer parte também dos textos de poesia, com os textos de prosa, né? Então, se aqui, por exemplo, nós temos as frutas, os verduras, os legumes como composição para a formação dessas imagens, dentro de uma poesia, por exemplo, o que eu tenho para decomposição em relação a essas obras? Eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter a palavra, que é muito importante. Por quê? Porque ela vai trazer o significado para o meu texto. Também nós podemos ter as rimas que uma poesia pode ter, nós podemos ter as estrofes, os versos, essa parte estrutural da poesia, né? Então, trazendo isso para a literatura, essa composição para a literatura, assim como o artista se utilizou dos elementos naturais para formar essas duas imagens, nós também, na poesia, temos esse privilégio de observar essas composições para a formação de um texto poético, assim como o texto em prosa, que além da palavra, nós podemos ter também os parágrafos, né? A organização estrutural do texto em prosa, certo? Então, a questão número 1, tudo ok? Respondidinha? Gente, enquanto eu for fazendo aqui com vocês, eu gostaria que vocês anotassem as respostas no caderno para depois me enviarem, para a gente poder validar a nossa aula, tá? E a atividade de vocês. Então, vão fazendo lá, vão fazendo anotações, vão colocando a ideia de vocês, porque aqui é mais uma conversa em relação a esse conteúdo, tá? Nós temos a questão número 2, ele diz assim, as imagens representam, é, retratam imperadores, a primeira é de Rodolfo II e a segunda de Maximiliano II, que elementos das pinturas indicam tratar-se de retratos de nobres. Antes de vermos as questões, eu já dei algumas dicas para vocês do que que faz com que esses elementos sejam considerados pessoas nobres. Primeiro, nós temos o que? Temos a, a, na cabeça que parece a coroa, temos esse busto de uma pessoa altiva e temos também a faixa que indica a nobreza, né? As faixas que eles, as faixas que eles utilizavam. No segundo, nós podemos ver até uma estrutura de roupa, uma roupa que é diferente, uma roupa que é dedicada a pessoas que pertencem também à nobreza, certo? Então, esse dali vocês também já vão conseguir responder bem tranquilinhos, né? Três, em sua opinião, qual das partes da fisionomia dos personagens apresenta uma proximidade maior com o rosto de um ser humano? Que elementos foram usados para representar essa parte? Gente, há quem diga que existe divergência entre um e outro, mas eu, particularmente, acho que as duas, as duas imagens representam fisionomias humanas, né? Se você observar de longe, você vai ver que não, você não consegue identificar que existe elemento ali formado por fruta, por verdura, por legume e por flores, você vai perceber que é o rosto de uma pessoa, pelo menos eu, nos dois, né? Se, de repente, você acha que não, que é um só, você pode colocar lá, porque essa resposta é uma resposta pessoal, tá? Na questão número quatro, nós temos o seguinte, essas pinturas mostram que não basta o artista ter grandes ideias. É necessário também dominar técnicas de composição artística. No caso dessas pinturas, é possível perceber que o autor domina o uso das cores, a composição entre objetos e espaço, a representação de objetos concretos, como plantas e vegetais, os contrastes entre claro e escuro. E na arte da escrita literária, que técnicas um autor precisa dominar? Também já falamos sobre isso, né, gente? Quando um autor, ele vai produzir um texto, seja ele em poesia, seja ele texto em prosa, ele precisa ter um conhecimento literário para poder escrever esse texto. Ele não vai se utilizar somente da imaginação. Além da imaginação, além da essência que o autor já tem em si, ele precisa trazer o quê? Ele precisa ter domínio da técnica, né, porque não é qualquer pessoa que consegue produzir um texto literário. Ele precisa conhecer a estrutura desse texto para poder elaborar uma função específica que ele gostaria. Então, gente, essa composição que eu já tinha falado para vocês, ela é super importante para a gente conseguir compreender muito bem sobre essas proposições relacionadas aos tipos de textos literários, certo? Então, gente, essa imagem, essa leitura de imagem, ela serviu para quê? Para a gente fazer uma retomada, para a gente voltar ao lado da literatura também, mas também trabalhando com a arte e a sua composição, certo? Então, gente, anotem lá essas respostas e postem para mim lá no grupo para a gente validar nossa aula, certo? Um beijo a todos e até a próxima aula! Um beijo a todos e até a próxima aula!